O acidente foi na tarde do domingo, próximo ao trevo de acesso a Verê, em Francisco Beltrão, pela rodovia PR-475. Cinco pessoas estavam nesse carro que saiu da pista e bateu em um barranco. Os bombeiros foram acionados e atenderam os quatro feridos. Dois deles foram ferimentos leves, dois foram ferimentos graves e um dos ocupantes veio a falecer no local. Luiz Henrique Soares, 20 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. As outras quatro pessoas que estavam no carro foram encaminhadas ao hospital. O condutor Luan de Oliveira Santiel, 21 anos, sofreu ferimentos graves. O passageiro João Paulo Goltz França, 21 anos, teve ferimentos médios e Eduardo Rechembach, ferimentos leves. Já Maxwell de Souza Soares, 19 anos, não resistiu aos ferimentos e também morreu. Os dois mortos no acidente foram jogadores que passaram pela base do Marreco Futsal e Norte Futsal.